É o canal! Os grupos de reis coloriram o dia da festa com suas roupas típicas. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. Cantada sempre nos finais de ano na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Cantada, portais! Tchau, tchau Tchau, tchau As apresentações mostraram também que os jovens estão assumindo a cultura típica com facilidade. Tchau 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 Tchau